Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Até o dia 30 de maio deste ano, mais de um milhão de casos de dengue foram notificados em todo o país, o que significa um aumento de 148% em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados esta semana pelo Ministério da Saúde. O levantamento revela que foram registrados 314 casos graves da doença e 387 mortes no mesmo período deste ano. Os números apontam que entre maio e abril deste ano já houve uma redução de 68% nos casos notificados. O Centro-Oeste apresentou a maior incidência de casos da doença, com cerca de 787 casos para cada 100 mil habitantes e um total de 119.912 casos. Já o Sudeste é a região do país com maior número de casos, totalizando 659.900. Em relação às mortes, houve aumento de 33% em 2015, em comparação aos 285 registrados no ano anterior. A partir de hoje, 49 artistas vão expor produtos artesanais em um bazar na Praça do Pescador em Santarém, no Oeste do Pará. A atividade é coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e se estende até o domingo. O evento vai funcionar das 5 da tarde às 10 da noite e a programação vai contar com atrações musicais. Amanhã haverá apresentação de cantores locais e no domingo terá o Quarteto de Cordas da Filarmônica Municipal. As vacinas são importantes para a prevenção de doenças que podem levar até a morte. A vacinação é oferecida em todas as unidades de saúde. É preciso estar atento ao calendário de imunização. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. O Plano Nacional de Imunização existe há mais de 40 anos e no decorrer desse tempo tem apresentado bons resultados. Mas ainda assim é preciso que as pessoas fiquem atentas aos calendários de vacinação. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Jair Ataíde, ela é coordenadora estadual de imunização da SESP. Muito obrigada por conversar conosco. Qual a importância da vacina, de que as pessoas sigam esse calendário de vacinar seus filhos, dos idosos se vacinarem, enfim, dos grupos de risco? Para você ter uma ideia, o que representa um grande avanço para a saúde mundial são duas coisas. A água potável e a vacinação. Então, de cara, nós já podemos dizer que a vacinação é soberana na questão de proteger a população antes do adoecimento. O Programa Nacional de Imunizações organiza dentro do Brasil um esquema básico de vacinação. Então, nós temos vacina para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos e para idosos. Tudo dentro de uma determinada faixa etária e seguindo os padrões de proteção que cada agravo permite. Agora, o Brasil tem os dias de, os grandes dias de vacinação, de mobilização, mas é importante que as pessoas entendam que existe um calendário que acontece durante o ano inteiro, de atividades que acontecem durante o ano inteiro e que, de acordo com esse calendário, no período de vacinação, elas devem retornar, fazer as suas vacinas direitinho. O Brasil, dentro da ação da saúde pública, ele contempla uma ação de proteção. Essa ação de proteção entram as vacinas que é antes do adoecimento. Então, nós temos um calendário anual que todo o país segue. Nesses intervalos, durante o prosseguimento dos calendários básicos de vacinação, nós temos as campanhas nacionais de vacinação. São duas coisas distintas. O Estado do Pará tem apresentado bons resultados com relação a essa rotina de vacinação? A rotina de vacinação no Estado do Pará, ela se representa por 144 municípios que nós temos, em média, 1.600 salas de vacinação. Cada município, na sua área geográfica, contempla um determinado número de salas de vacina. O Pará também tem uma grande área ribeirinha e também uma situação de difícil acesso para algumas localidades. Mesmo assim, as salas de vacinação do Estado contemplam todas as vacinas do calendário básico e, em algum momento, nós não somos tão bons na rotina, procurando todo dia as salas de vacinação, como nós somos bons em campanhas de vacinação. Mas é indispensável que toda a população paraense e, principalmente, os pais ou responsáveis por crianças menores de 5 anos de idade, que fiquem atentos aos calendários básicos de vacinação e proteger a criança no tempo mais adequado possível, que é o tempo necessário para que ela receba a proteção vacinal. Agora, além dessas vacinas que são previstas no calendário, existem outras vacinas que podem ser solicitadas pelos pais, enfim, pela pessoa para serem tomadas? Toda vez que entra uma vacina nova no calendário básico de vacinação, ele atende a um estudo que tem a ver com a questão epidemiológica, que é o comportamento da doença naquela área geográfica, o impacto econômico que isso também vai causar, a questão do laboratório produtor que venha com essa vacina. Então, tudo é pensado e indicado para a população na relação custo-benefício. Nós, normalmente, oferecemos as vacinas do calendário básico disponíveis em todas as salas de vacinação. E uma ou outra necessidade mais pontual precisa ter uma indicação mais específica para que, assim, possa ser analisado e avaliado a relação custo-benefício. Muito obrigada, Jaira, por suas informações. É importante, então, que todas as pessoas fiquem atentas aos calendários. Existem doenças que podem levar à morte, que, claro, podem ser prevenidas através das vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Acontece hoje uma audiência pública na região de Arapichuna, em Santarém, no oeste do Pará, para discutir as obras de infraestrutura realizadas na comunidade Aninduba. Os principais esclarecimentos serão em relação à construção de um porto e à recuperação de uma estrada. A audiência convocada pela Câmara Municipal deverá contar com vereadores, representantes do Poder Executivo, do INCRA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Lideranças Comunitárias. A audiência convocada pela Câmara Municipal de Meio Ambiente e Lideranças Comunitárias. A audiência convocada pela Câmara Municipal de Meio Ambiente e Lideranças Comunitárias.